Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz essa bandeja giratória aqui, ó Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra mim Quem ainda não for inscrito em meu canal, subscreva meu canal E quem quiser ver como se faz bandeja giratória, é só continuar assistindo esse vídeo Eu já tenho aqui esse porta-tempeiros aqui que eu fiz Tem vídeo no canal mostrando como que eu fiz essa prateleira de tempero aqui Com essas prateleirazinhas suspensas aqui com os temperos Eu tenho tempero aqui, eu tenho tempero ali no armário, então eu tenho muito Esse meu porta-tempeiro aqui, ó, ele já está lotado, ele não cabe mais nada E pra mim é muito boa, eu uso muito Essa é a porta aqui do meu armário que fica meus temperos E como eu tenho muitos temperos, então eu tenho esse armário aqui Essa parte aqui do meu armário que também é dedicada aos meus temperos A parte de cima aqui e a parte de baixo Mas eu tenho uma dificuldade aqui de pegar as coisas que estão lá atrás Às vezes eu estou fazendo aqui uma comidinha aqui, uma receitinha aqui E eu quero pegar, por exemplo, o louro que fica lá no fundo Eu tenho que tirar tudo que está na frente Pra pegar um potinho com louro que eu tenho que ficar bem lá no fundão Acho que não dá nem pra ver daqui E vários outros temperinhos que vão ficando mais pro fundo Fica difícil pra mim tirar daqui quando eu quero pegar eles, né? Então eu tive uma ideia Vendo com algumas bandejas, assim, rotativa E eu decidi fazer uma pra mim, colocar os meus temperos aqui Pra ficar mais fácil pra eu pegá-los quando eu quiser Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa minha bandeja Rotativa aqui pra ficar mais fácil pra eu pegar os meus temperinhos aqui Nesse meu armário Antes de começar a fazer a minha bandeja Eu quero mostrar que eu comprei isso, ó E são umas etiquetazinhas pra colocar nos potinhos de vidro Pra colocar o nome de tempero Veio quatro etiquetas e veio um giz aqui também, ó Isso pra mim também é muito legal Eu tentei fazer aqui em casa Eu usei papel contact preto E tentei fazer umas aqui Só que quando eu fui escrever com o giz, não pegou Eu escrevi com aquela caneta branca corretivo A caneta pegou, mas o giz não pegou Eu comprei essas aqui Dá pra fazer em casa, sim Só que eu comprei essas aqui E vou ver como se escreve direitinho nelas aqui com o giz Vou experimentar essas daqui Agora eu vou mostrar como que eu vou fazer a minha bandeja giratória Pra colocar os meus temperos Resolver aquele meu problema de ficar Não conseguir pegar as coisas que estão lá no fundo Eu comprei essa bandeja aqui, ó Eu paguei bem baratinho nela Eu paguei dois euros Ela é bem bonitinha É uma bandeja de café da manhã Eu ia usar ela pra fazer aqui a minha bandeja giratória Só que ela não... Ela é muito grande Então ela não coube no meu armário Ela coube, mas o meu armário não fechava a porta Porque a porta pegava aqui e o armário ficava assim meio aberto Eu paguei dois euros nessa daqui Achei barato e achei ela bonita Achei que ia ficar muito bom Mas como eu disse, o meu armário não fechava a porta Aí eu comprei essa daqui de plástico Que isso daqui nem é uma bandeja Isso daqui, sabe aquela parte de baixo que vai no vazio de planta? Aquela baciazinha que fica aqui no vazio de planta? Então, eu comprei essa daqui Eu paguei um euro e vinte E ela é um pouquinho menor que esta, ó E ela deu direitinho lá no meu armário Ela é de plástico E ela deu direitinho lá no meu armário Meu armário fecha Eu já fiz o teste Ele fecha com essa daqui Então eu vou fazer nesta daqui Que como eu disse, é aquele pratinho Aquele vazio que fica debaixo do vaso de planta Que eu comprei um também E vou fazer É muito fácil de fazer Então eu vou usar essa bandejinha aqui Vou usar uma tampa Isso aqui é uma tampa daquelas de ovo maltine Que o meu filho toma no leite Ovo maltine A embalagem terminou e eu peguei a tampa Isso aqui é outra tampa de um... Uma tampinha também Que é um pouco maior do que essa De uma embalagem aqui também De uns biscoitinhos que eu comprei Que acabou Joguei a embalagem fora e peguei a tampa Então eu vou usar isso daqui A bandejinha e duas tampinhas E aqui ó Eu tenho bolinhas de gude Vou usar bolinhas de gude também Pra fazer aqui a minha bandeja É só isso que eu vou precisar Pra fazer a minha bandeja giratória Vou virar a minha bandeja desse lado Ela já tem aqui esse risco aqui bem no meio Aqui é o meiozinho e aqui esse risquinho Isso daqui já me ajudou Pra colar aqui essa minha tampinha De ovo maltine aqui Vou passar cola quente aqui E vou colar essa minha tampinha Bem aqui no meio dessa minha bandeja aqui Colei aqui essa minha tampinha Com cola quente Agora eu vou pegar essa minha outra tampinha Que é um pouco maior do que essa Maior E vou colocar aqui Esse pouquinho de bolinha de gude aqui Coloquei as bolinhas de gude aqui Agora eu vou colocar a minha bandeja aqui E ó Ela roda ó Ela gira E é só isso Está pronto A minha bandeja Pra eu colocar os meus temperinhos E quando eu precisar de um que tá lá atrás É só eu rodar aqui a minha bandeja Agora só vou arrumar ela lá no meu armário Com os temperos dentro Coloquei a minha bandeja aqui no meu armário Com os temperinhos Agora o meu armário fecha A tampa fecha normalmente E os temperos estão aqui Na minha bandeja rotativa Ó Ó Quando eu quiser um que tá ali do outro lado Lá atrás ó Só eu rodar aqui Por exemplo aqui eu tenho essas pimentas Quando eu quiser as pimentas Eu pego aqui Desse lado eu tenho louro Aqui eu tenho temperinho de carne De legumes Pimenta Aqui eu tenho é Caril Então ó Resolvi o meu problema De ficar pegando As coisas que ficavam lá no fundo Que me davam muito trabalho Eu tinha que tirar tudo que tava na frente Agora ó Não preciso mais fazer isso E ainda coube aqui lá no fundo Meu olhinho de gergelim E um outro temperinho Que eu tenho ali naquela caixinha Aqui embaixo eu coloquei As caixinhas de tempero em cubo Ó É isso que eu queria mostrar pra vocês Muito fácil de resolver E eu fui ver uma bandejinha assim Giratória pra comprar E era muito cara Eu fui Achei muito cara Sendo que eu podia resolver aqui Na verdade eu gastei 1,20 Nessa bandejinha aqui Que é o fundo daqueles vasos de planta E as tampinhas eu já tinha em casa Obrigada gente Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau